Música Oh anjos, cantai comigo Oh anjos, lobais sem fim Dar graças eu não consigo, ou ajustai-as por mim Oh, enjus, cantai comigo, oh, enjus, louva-te sem fim Dar graças eu não consigo, ou ajustai-as por mim Canta-se bem na minha alma, eu só ia inteiro Já com esta liga palma, já do céu aqui já fui Oh, enjus, cantai comigo, oh, enjus, louva-te sem fim Dar graças eu não consigo, ou ajustai-as por mim Oh, enjus, cantai comigo, oh, enjus, louva-te sem fim Dar graças eu não consigo, ou ajustai-as por mim Foi uma noite de papal, levanta-se bem Dar graças eu não consigo, ou ajustai-as por mim Oh, enjus, cantai comigo, oh, enjus, louva-te sem fim Dar graças eu não consigo, ou ajustai-as por mim Oh, enjus, cantai comigo, oh, enjus, louva-te sem fim Dar graças eu não consigo, ou ajustai-as por mim Oh, enjus, cantai comigo, oh, enjus, louva-te sem fim Dar graças eu não consigo, ou ajustai-as por mim Oh, enjus, cantai comigo, oh, enjus, louva-te sem fim Dar graças eu não consigo, ou ajustai-as por mim Oh, enjus, cantai comigo, oh, enjus, louva-te sem fim Dar graças eu não consigo, ou ajustai-as por mim Oh, enjus, cantai comigo, oh, enjus, louva-te sem fim Dar graças eu não consigo, ou ajustai-as por mim Oh, enjus, cantai comigo, oh, enjus, louva-te sem fim Dar graças eu não consigo, ou ajustai-as por mim Oh, enjus, cantai comigo, oh, enjus, cantai comigo, oh, enjus, louva-te sem fim Dar graças eu não consigo, ou ajustai-as por mim Oh, enjus, cantai comigo, oh, enjus, cantai comigo, oh, enjus, cantai comigo Muito obrigada.